A Justiça Eleitoral trabalha incansavelmente para viabilizar o direito do eleitor de votar com segurança, respeitando a Constituição Federal. O objetivo é que a eleição ocorra com normalidade e eficiência. Vamos então esclarecer alguns pontos. É função do mesário verificar a identidade de quem está votando. Se o documento com foto gerar dúvida, deve se confrontar à assinatura do eleitor. Já nos locais onde a identificação é feita de forma biométrica, é dispensada a assinatura do eleitor no caderno de votação. E atenção, é crime o eleitor escrever no livro de assinatura o número ou nome do candidato em quem ele votou. A pena chega a cinco anos de prisão.